Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Artes na Cozinha e hoje eu trago para compartilhar com vocês a receita desse suco que é delicioso. Gente, uma cremosidade que você não tem noção. Anota aí, suco de morango com cacau, uma combinação perfeita. Eu já tenho aqui no canal um suco do cacau com leite condensado e é sucesso. Olha esse aqui com morango. Faça, faça a polpa, armazena e tem aí a polpa para você utilizar durante todo o ano. Olha quanto rende. Nós vamos começar aqui, ó, preparando. Já joguei uma água aqui, ó. Eu tenho oito cacaus. Olha que lindos que estão, super grandes e eles estão maduros. Eles não estão muito maduros, não, senão seca a polpa, tá vendo? Eles estão começando a amadurecer. Esse aqui é o que tá mais maduro, ó, que tá mais vermelhinho. Nós vamos começar aqui, ó, abrindo, né, para retirar essa casca. A casca dele é bem grossa e retirar, né, as sementes que tem a polpa para batermos na batedeira e fazer um suco aí delicioso. Gente, vou fazer um suco para vocês com morango que fica tudo de bom. Aqui eu já tenho a polpa, né, a fruta com a polpa. Já tirei da casca. Aqui eu vou colocar na batedeira. Se você quiser retirar a polpa no litificador, dá certo, mas vai quebrar a semente. Eu coloco a metade aqui, ó, coloco aqui quatro unidades de cacau e aqui eu coloco um pouco de água gelada. Eu não coloco muita água. Coloca aí uns 100ml, mais ou menos, de água e deixa bater aí por uns quatro, cinco minutinhos até retirar essa parte branquinha aqui, ó, do cacau. Tá vendo, ó, lá dentro eu vou cortar a semente. Aí você vai tirar essa polpa que é docinha e deliciosa. Olha, já bati aqui. Tá dando para ver que já tá bem leitoso. Tá vendo, ó, os caroços já estão aparecendo. Aqui, ó, eu vou com uma peneira, né, retirar essa polpa branquinha para congelar ou fazer o suco. Vou tirar aqui, já mostro para vocês. Olha. Pode aí, com a ajuda de uma colher, ir retirando toda essa parte branquinha, tá vendo, ó? Olha como os caroços já começam a aparecer sem a polpa branca. Vou tirar aqui de todos e já mostro para vocês. Olha, aqui eu já coei a polpa, certo? Coloco aqui, ó, em marmitinhas de 500 gramas, tá vendo a polpa? Eu coloco, se eu quiser o suco do cacau com manga, eu coloco manga. Se eu quiser com acerola, eu coloco aqui a polpa da acerola. Se eu quiser puro, eu congelo apenas a polpa do cacau. Aqui eu já deixei um que eu vou fazer agora, ó, com morangos, tá vendo? Vou levar o liquidificador, vou bater e fazer o suco agora do cacau com morango. Olha a delícia que isso aqui vai ficar, gente. Tudo de bom. Do jeito que tá aqui, ó, eu levo o freezer e dura até três meses, tá vendo? Dura muito e rende muito também. Com apenas oito cacau, isso aqui dá uns dois litros de suco, ali também dá mais uns dois, tá vendo? Aqui a semente aqui, ó, tá vendo como fica? Você pode levar o sol para secar e depois de seca, você pode estar torrando, triturando e fazendo aí o cacau em pó, né? Para fazer doces, bolos deliciosos. Olha, já coloquei aqui, ó, no liquidificador a polpa e o morango. Agora eu vou colocar aqui mais ou menos um litro de água. Vou bater e depois vou colar com a ponta das sementinhas do morango. Essas pontinhas aí, ó, tá vendo? Olha, já bati aqui, ó, a polpa do cacau com morango. Agora eu vou colocar aqui, ó, leite condensado para adoçar. Mas coloque pouco porque o cacau já é docinho, o morango já é doce. Aí bati, coei, voltei para o liquidificador. Agora eu vou... Olha, que delícia, gente. Tudo de bom esse suco. Olha. Rende demais. Olha, tá super cremoso. Você poderia colocar aí, ó, mais um meio litro de água se você quiser. Olha, que delícia. Uma combinação perfeita aí, ó, morango com cacau. Olhem a delícia. Receita aqui finalizada, feita com muito amor e carinho. Se você gostou, deixa aquele joinha e faça. E depois você deixa aqui um comentário o que você achou desse suco delicioso. E aí E aí